Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aqui para vocês na área de refrigeração na linha branca. Pessoal, estou com um refrigerador aqui continental 370 litros e a reclamação do cliente é o seguinte, quando liga a geladeira na tomada só acende a lâmpada, o compressor não funciona. Que nem vocês podem ver, o sistema de refrigeração desse aparelho aqui é muito simples, não é um sistema fosfri. Então você indo no cabo de alimentação do aparelho, vocês vão ver pessoal que aqui, olha, sobe 3 cabos, certo? 3 cabos, onde um é da lâmpada e o outro é retorno da fase. A fase sobe para o termostato e a fase desce do termostato para o compressor. Então vamos lá, o que é que eu tenho que fazer inicialmente? Saber se o compressor está funcionando, saber se o sistema de refrigeração está funcionando. Então o que eu faço pessoal é só energizar o compressor direto aqui, olha. Está vendo? Peguei o cabo de alimentação, está meio escuro, por isso que eu estou iluminando com a lanterna, no relézinho e no protetor térmico. Energizei direto, o compressor está funcionando, a corrente elétrica está ok, o condensador, que é o trocador de calor, está funcionando, o sistema está perfeito. Então você diz, e por que ela não está funcionando quando liga o termostato? Porque o termostato está com problema pessoal, o termostato não está fechando o contato. E quem é o termostato, você pergunta, é esse carinha daqui, olha. Está vendo? É ele que liga e desliga o aparelho. Ele não está fechando o contato toda vez que você liga no botão. Então vamos desmontar aqui, substituir o termostato e o problema estará resolvido. Beleza pessoal? Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês. Se gostou, dá um like. Se não gostou, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.